O ano de 1963 representa uma nova fase para a cidade de Botucatu. O nascimento da FCMBB, a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, trouxe ao coração do Estado de São Paulo uma bem-vinda mudança na rotina e na economia, transformando a cidade em um polo de desenvolvimento de tecnologias, pesquisas de ponta e ensino de qualidade. Desde a primeira turma, a FCMBB mostrou força, qualidade e pioneirismo, marcas arraigadas na cultura da instituição até os dias atuais. O encampamento pela Unesp, em 1976, dá início a uma nova fase de conquistas, com a criação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia, a FMVZ. Muitas mãos trabalharam e muitos ideais foram alcançados ao longo destes anos para chegarmos até aqui. Excelência no ensino, pesquisa e extensão, atualmente a FMVZ possui dois cursos de graduação. O curso de Medicina Veterinária é reconhecido como um dos melhores do país. É também um dos três cursos no Brasil acreditados com excelência pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e tem figurado entre os 50 melhores cursos de Medicina Veterinária do mundo pelo ranking QS. O curso de Zootecnia tem como pilar o pioneirismo. Nota máxima no Guia do Estudante abrange todas as áreas de interesse da produção animal voltadas à realidade brasileira. A Zootecnia foi o primeiro curso a implementar os estágios supervisionados obrigatórios, facilitando a inserção dos alunos no mercado de trabalho. A FMVZ também possui quatro programas de pós-graduação altamente conceituados pela CAPES. Medicina Veterinária, Zootecnia, Biotecnologia Animal e Animais Selvagens. Juntos, os quatro programas de pós-graduação atingem todas as áreas de interesse dentro da Medicina Veterinária e da Zootecnia e já realizaram mais de duas mil defesas, entre mestrados e doutorados, sendo a área de Medicina Veterinária responsável pelo maior número de doutores formados e espalhados por todas as regiões do Brasil. O Programa de Residência em Medicina Veterinária da FMVZ foi o primeiro do gênero a ser criado no país. Dividido em 16 áreas, já formou mais de mil residentes, transformando recém-formados em profissionais da mais alta capacidade, que chegam ao mercado de trabalho com a experiência necessária. Se tornar cada vez mais rica em informações e conteúdos e ter ainda mais alcance é uma busca constante da FMVZ. Para isso, a faculdade investe na internacionalização, trazendo diversidade e melhorando a qualidade do ensino e da pesquisa através de ações que integram experiências de outros países. Anualmente, centenas de alunos, pesquisadores e professores são beneficiados por convênios da FMVZ com universidades estrangeiras. Esses intercâmbios também beneficiam alunos, professores e pesquisadores de outros países que veem na FMVZ uma oportunidade de melhorar suas carreiras e estudos. Com o objetivo de apoiar e complementar o conhecimento, a FMVZ possui 14 grupos de estudo, que se aprofundam em áreas específicas da medicina veterinária e da zootecnia, melhorando a formação e as pesquisas de alunos da graduação e da pós-graduação. A FMVZ conta com uma estrutura privilegiada, que contribui diretamente para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. Os esforços e a dedicação no cuidado com os animais fazem do Hospital Veterinário uma referência no Brasil e na América do Sul. São mais de 20 mil atendimentos por ano e centenas de milhares de procedimentos que incluem cirurgias, exames radiográficos, análises clínicas, além de diversos tratamentos diferenciados e inovadores na área animal, como acupuntura, terapia celular e hemodiálise. A prática é parte da rotina dos alunos. Para isso, a FMVZ mantém três fazendas de ensino, pesquisa e extensão. A Fazenda Lagiado, a Fazenda Edgardia e a Fazenda Experimental de São Manuel. Juntas, elas compreendem uma área de mais de 1.300 hectares e são equipadas com central de salas de aula, diversos laboratórios e áreas experimentais de produção, além de uma fábrica de ração que atende aos mais altos padrões de qualidade na elaboração de seus produtos. Toda esta estrutura permite a integração entre pesquisa, ensino e extensão, especialmente voltada à produção animal, melhoramento e nutrição animal. Além disso, as fazendas utilizam tecnologias modernas e sustentáveis de criação animal que permitem ao aluno uma formação abrangente nas áreas de medicina veterinária e zootecnia. As fazendas também atendem ao meio ambiente, mantendo grandes áreas de preservação da fauna e da flora. O Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens tem o intuito de englobar todas as áreas da medicina veterinária e zootecnia. O CEMPAS presta atendimento especializado em clínica, cirurgia e diagnóstico de animais selvagens e ainda capacita profissionais para o resgate e devolução destes animais para a natureza. Além disso, são realizadas ações educativas que buscam conscientizar crianças e adultos sobre a conservação de áreas e para estimular ações voluntárias de cuidado e resgate. A FMVZ sabe que recursos humanos com alto grau de capacitação transformam realidades. Por conta disso, desenvolve diversos trabalhos envolvendo a comunidade. Alguns destes trabalhos desenvolvidos pela FMVZ são tão significativos que foram consagrados internacionalmente. É o caso da campanha anti-rábica, implementada na cidade de Botucatu e região e reconhecida como a melhor campanha regional do mundo. Todas estas conquistas são resultado de muito trabalho de sua comunidade, de pessoas que sonharam e se dedicaram para a FMVZ se tornar uma instituição de excelência. Hoje, estes sonhos concretizados pelas mãos de tantos profissionais passam a ser o sonho de tantas outras pessoas. Alunos de graduação, pós-graduação e residentes buscam aqui um local de formação de qualidade e saem prontos para disseminar conhecimento mundo afora. Sonhos que concretizam sonhos. FMVZ. Mais de cinco décadas fazendo de Botucatu e do mundo um lugar melhor. Tchau, tchau.